Não precisa Árvore de Natal. Ferdinando parar aqui na sala com a roupa dele, ele já é Árvore de Natal. Se Ferdinando parar aqui agora, ele é maior do que Árvore de Natal da Lagoa. É verdade. É verdade. Quer parar de implicar com o Ferdinando? Que horas a gente vai começar a tirar o amigo oculto? Não começa com o negócio de amigo oculto, não. Porque eu tenho... Ou é alto, ou é amigo oculto. Duas merda no mesmo episódio não dá. Posso saber por quê? Porque amigo oculto, você dá um presente bom, a pessoa te devolve com uma merda. Se eu ganhar lapiseira, que eu vou ficar muito puto, hein? Por isso que lá em São João do Miritim, quando a gente fazia amigo oculto, a gente botava um limite, assim, entendeu? Pra ficar honesto, sei lá. Ó, amigo oculto desse Natal, R$ 1,99. Paga tudo ali certinho. O que que compra com R$ 1,99, ô idiota? Ah, gente, compra um lembrancinho. Calma, calma. Vamos subir, então, o valor? R$ 15,00. Resolveu minha vida. R$ 15,00, você resolveu minha vida. R$ 15,00 é comprar o quê? É Pirex? Seipué? Com R$ 15,00, você compra meio Pirex. Vamos fazer uma coisa? R$ 50,00? Melhor. Vamos lá.